Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos aí ao nosso palco virtual do Bar do Museu Clube da Esquina. Boa noite. Hoje teremos mais um bate-papo com dois semifinalistas do festival. Vamos começar com Márcio Marinho. Márcio Marinho está defendendo a música Favela do Amor. Vamos aguardar aí o Márcio chegar. Se já estiver, por favor, Márcio, solicite a participação. Muito obrigado a todos aí pela presença. Estamos conhecendo os semifinalistas desse segundo festival Estação das Artes. Márcio Marinho, é isso. Márcio Marinho chegou. Vamos lá. Olá. Olá, boa noite. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui ao palco virtual do Bar do Museu Clube da Esquina. Projeto maravilhoso. Diga-se de passagem. Isso. Obrigado, obrigado. Bom, vamos trocar uma ideia. Você é um dos 18 semifinalistas e está defendendo a música Favela do Amor. Isso aí. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho da sua história, da sua música, para a gente conhecer aqui esse participante. Primeiro vamos começar falando de onde você veio e um pouquinho da sua trajetória. Você é daqui? Você é de Belo Horizonte? Você é de fora? Conta para a gente. Sou de fora. Sou de Brasília. Sou de Brasília. Brasília. Que legal. Está em Brasília atualmente? Está em Brasília. Estou em Brasília. Legal. Muito bem. Então vamos lá, Márcio. Conta um pouquinho para a gente aí da sua vivência em Brasília, com música. Como é que é essa história tudo aí? Então, eu venho de uma família de músicos, apesar de todos serem músicos, mas não exercerem a produção. O único que eu exercia, se aposentou, foi meu tio Brito, que começou a me ensinar a tocar cavaquinho, que se aposentou pela Fundação Educacional, dando aula de música. Só que eu venho de casa, eu venho da família de sambistas, então a gente aprendia desde cedo a tocar instrumento de percussão em casa. Sempre foi uma brincadeira, essa questão de samba, do choro. Brincadeira assim, na boa, uma das nossas brincadeiras era tocar com a nossa família, com os nossos familiares, na roda de samba. Então a gente trocava, um tocava tantã, outro repé, outro chocalho, outro pandeiro. E aí cantava junto com as nossas tias, até minhas tias cantavam também, algumas tocam violão, outras percussão também, um pouquinho. Ok. Mas a história com o cavaquinho, meu instrumento principal hoje em dia é o cavaquinho de seis cordas, né? É um instrumento peculiar, né? Eu comecei no cavaquinho de quatro cordas, de cinco cordas e eu agora estou desenvolvendo, estudando esse instrumento tão novo, né? O cavaquinho de seis cordas, que é um instrumento novo. Eu comecei com o cavaquinho dos doze para treze anos de idade, que é meu instrumento principal. Cheguei a tocar trompete também, toquei trompete também para aprender a ler nas escolas de música aqui, de Brasília também, na escola Park, onde eu desenvolvi a parte da minha parte de leitura musical. Estudei na escola de choro, o Rafael Rabelo, né? Também ganhei uma bolsa na época para o recordo do Bandolim, presidente do clube do choro e me concedeu essa bolsa. Então eu estudei na escola de choro com o Magério Caetano, com o Jorge Cardoso, né? Alencar sete cordas. Hoje em dia eu leciono na escola de choro, hoje eu sou professor, faço parte do grupo de professores da escola de choro Rafael Rabelo e dando aula de cavaquinho lá. E fora meus trabalhos, né? Como solista, faço parte do Choro Livre, o grupo Choro Livre, que é um choro que acompanha os artistas do Clube do Choro. Tive a oportunidade de acompanhar vários artistas, como Hermito Pascoal, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Carlos Malta, Paulo Sérgio Santos, Oswaldinho da Cordeon, entre outros. Muitos artistas, né? Por intermédio desse projeto do Choro, né? E com o Choro Livre também tive a oportunidade de viajar para vários países do mundo, né? Tocando e fulgando a nossa música, né? O Choro, no caso, né? Porque eu gosto muito, eu sou na área da música instrumental também. Agora, tem uns anos pra cá que eu comecei a compor música cantada e comecei a cantar também, né? Tipo assim, eu não sou cantor, eu canto pra divulgar minhas músicas, né? Tanto é que o Alberto Salgado, né? Que é meu parceiro, ele até vim na entrevista, mas ele teve um contrato mesmo hoje. Que ele que gravou, que é um dos parceiros. Eu e ele, a Beth Jardim, né? Que essa parceria é nossa. E aí eu tô compondo, né? Música instrumental, música cantada. Tem um projeto também, que é um projeto que eu tenho, um programa pela internet, que é eu, o Padre Vitor Angelés, que é um parceria com ele, que é o programa Fácil Musical. É um programa onde a gente sempre tem convidados e a gente toca com os convidados. A gente fechou um projeto agora onde a gente teve as participações da grande Mônica Salmazo, do Nelson Faria, do Sombrinha, do Guinga, do Arismato Espírito Santo e da Ellen O'Leary. Então, a gente, com alguns deles, a gente gravou um EP. Acabamos de soltar um EP agora com o meu grande Nelson Faria. Pra quem conhece, um dos melhores guitarristas do mundo, Nelson Faria, né? Pra quem não conhece, depois dá uma sacada lá, que Nelson Faria é uma lenda, né? Toca demais. A gente lançou um EP com ele agora. E aí, tamo aí, né? Lançando os trabalhos. Acabei de lançar um álbum agora, só no Campo Barco. O nome é Trope Calibar. Quem tiver interesse, é só chegar em todas as plataformas digitais, que o álbum tá lá. É onde eu abordo a partida número um e a partida número dois, pra violir no solo. É um álbum inédito, onde eu abordo o Cavaquinho de Seis Córdas, tocando sozinho, o início é o final, e tocando a partida número um e número dois pra violir no solo. Então, tem o Fácio Quarteto também, que é muito trabalho. Tem o Fácio Quarteto também, que é um quarteiro que eu faço parte, que eu fundei junto com o Doutor na Geleias, Larissa Humaitá do Pandeira e o Bruno Pejano. Quem quiser dar uma sacada nesse trabalho também, esse trabalho instrumental, também está em todas as plataformas digitais. Fácio Quarteto. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, Marcio Marinho Oficial, pode seguir no YouTube, no Instagram, todas as plataformas, no Facebook, TikTok. Estou agora no TikTok também, foi todos agora. Então, quem quiser saber mais do meu trabalho, é só chegar lá que eu vou ter um prazerzão em mostrar pra vocês também. Muito bem, que legal, parabéns. Parabéns, desejo sucesso aí nas suas empreitadas, nesses seus trabalhos, legal. E aqui, nesse festival, você já conhece o Bar do Museu Clube da Esquina? Você já conheceu? Já conhece? Não, mas eu quero conhecer. Eu vou conhecer, com certeza. Eu fiquei sabendo porque o meu produtor me mandou. Ele me falou, vamos escrever pra esse festival? Eu acho interessante. O papai me ligou, eu falei, pô, a gente tem essa música, vamos contar ela. E a gente ficou muito feliz que fomos... Pô, só de chegar entre os semifinalistas, eu já estou muito feliz. Só de estar até já chegar aqui, pra mim já é um prazer, uma honra, estar participando desse festival. Dicas de passagem, um trabalho maravilhoso. Eu dei uma pesquisada de leve, só que eu vejo que já tem uma tradição já. É o segundo festival, mas esse bar já tem uma tradição. Sim, sim. O bar já existe há um tempo. E esse é o segundo festival do bar. O primeiro foi fantástico. A gente resolveu repetir a dose. E estamos aí surpresos com o resultado que se tornou um festival nacional com músicos do Brasil inteiro. Graças a Deus, né? É importante a gente criar essa união em torno da nossa música popular. Muito bem. E você já disse aí, então, que você ficou sabendo do festival por causa do seu produtor. Seu produtor, com certeza, viu no Instagram alguma propaganda assim? Viu, não. Ele achou. Ele achou. Porque ele sempre está ligado em todos os editais. Então, ele sempre está ligado em tudo que está acontecendo. Quase tudo, né? Muita coisa. Passa alguma coisa, outra coisa. Ele sabe, né? Então, ele foi e falou, pô, acho interessante ele participar. Tanto é que a gente tinha que fazer uma música autoral e a gente teve que fazer uma arranja para o Clube da Esquina, né? Uma nova roupagem, né? Que é um desafio, né? Muito grande. Porque essa música, né? Ela é uma música, assim, uma pérola da música popular brasileira. Então, você fazer um arranjo que chegue à altura da composição é muito difícil, né? É difícil, porque muita coisa já foi feita para essa música, né? E a gravação original dela já é muito emocionante. Então, você conseguir emocionar um novo arranjo, aí, não sei, a gente deu o máximo, né? Eu dei o máximo, mas deu o máximo para que a galera curtisse. Eu curti o resultado, assim, eu curti. Assim, assim, por mais que eu achei muito difícil no sentido de fazer uma nova roupagem, mas essa música é linda demais, né? Clube da Esquina 2. Por ela já é emocionante. Ok. A sua escolha para a releitura foi Clube da Esquina 2? Clube da Esquina 2. Clube da Esquina 2, ok. E o que você achou do critério, desse critério, num festival de música autoral, você ter aí, como um dos critérios, tocar música de outra pessoa? O que você achou disso, dessa proposta? Não, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Porque, geralmente, a gente participa do festival de música autoral, é só música autoral, né? Que você coloca. Só que eu acho que tem uma parada regionalista, né? Da parte de vocês aí, no sentido de querer, né? No regional, eu vou da Esquina, né? A galera de Belo Horizonte, a galera até que fez um marco na história da música autoral brasileira. E você poder resgatar, né? Esse regionalismo, resgatar essa música, né? Eu achei... Não era só necessariamente essa música, eu ia ser outra. Mas nós escolhemos essa. Mas você poder colocar e ver outros tipos de arranjo, né? Para poder mostrar uma outra vertente, além da sua de compositor, né? Eu achei muito bom. Muito legal. Porque você está mostrando a sua parte de compositor, e o compositor é a sua parte como arranjador também, né? Porque é uma outra linguagem, né? Uma outra releitura de uma música que já existe. Sim. Eu achei muito bom. A intenção é demonstrar essa versatilidade também, né? Versatilidade dos músicos em acompanhar outra obra. Legal, legal a sua fala. Bom, outra coisa que eu queria lhe perguntar, você já fez aí um breve da sua trajetória, mas eu gostaria de saber, eu gostaria de saber uma outra coisa, Márcio, que é a influência do Clube da Esquina no seu trabalho musical. apesar de ser choro, né? Você lida com o chorinho, mas como que você percebe essa influência da música do Clube da Esquina no seu trabalho? Você consegue sentir alguma coisa? Aham. Consigo, então. O choro, né? O choro, ele é um gênero, mas ele soa uma linguagem, né? Então, a gente, quando a gente toca, a gente pode tocar qualquer coisa da linguagem do choro. Sim. E o Clube da Esquina também pode ser inserido nesse sentido. é a questão de você... Em Brasília, né? A gente tem essa diversidade musical. Como Brasília é um lugar onde tem muito... Tem gente do Nordeste, tem gente do Norte, tem gente do Sudeste, tem gente do Sul, tem gente do... Então, tem gente de todos os lugares. Então, aqui é uma mistura de vários... É uma mistura cultural aqui em Brasília, a gente costuma dizer. Sim. Então, aqui tem tudo, né? Aqui a gente escuta a guitarrada do Pará, aqui a gente escuta... Foça Nova, aqui a gente escuta Choro, aqui a gente escuta Rock. Brasília já foi a capital do Rock. Sim. Hoje em dia é considerada a capital do Choro. Então, Brasília tem essa questão dessa mistura cultural. Então, o Clube da Esquina, com certeza, está dentro dessa mistura cultural. Então, a gente escuta. O Clube da Esquina escuta de tudo. Então, está inserido, com certeza, no nosso âmbito cultural, aqui no nosso âmbito de aprendizagem. Porque a gente, aqui em Brasília, a gente tem uma amizade muito forte nesse sentido musical. Não só musical, de uma forma geral, mas na música, a gente... Todo mundo quer compartilhar com todo mundo que está aprendendo, que está estudando. Não tem esse negócio de vou esconder o jogo aqui para você não aprender. Não, eu estou aqui com o jogo e vou te mostrar o jogo, você não mostra o jogo, a gente vai começar a figurinha. Então, tem essa questão musical, multicultural aqui. Multicultural, que eu falo de questões de música, de estilos musicais diferentes. Então, o Clube da Esquina está inserido também na nossa veia aqui. A gente escuta desde criança essas músicas. Todos os estilos musicais a gente escuta. Então, já está inserido o Clube da Esquina também na nossa influência. Você, você. Maravilha. Muito bem. Então, Márcio, continuando, você já falou da sua releitura, mas você não falou para a gente sobre Favela do Amor. Essa música é a sua, Favela do Amor. Você já disse que você já tinha composto essa música e tal, mas eu queria que você falasse um pouco mais dela e trouxesse ela aqui para a gente aqui e também desse uma palinha dela, quem sabe, um pedacinho dela para a gente. Fala aí. Então, Favela do Amor é meio que utopia, porque lá na Favela do Amor eles não trocam títulos, trocam flores, trocam lindos. É um lugar perfeito para a gente viver. E a questão de como a gente pode ser quem nós somos em qualquer lugar. Entendeu? Você pode ser você mesmo sendo quem você é, sem as pessoas ficarem, e você ser você mesmo. Entendeu? De simplesmente ser você mesmo. Não importa onde você está, não importa em qual lugar você esteja. Então, lá na Favela do Amor eles não trocam títulos, trocam flores, trocam lindos, amizade. Na batida do coração da Favela do Amor. Lá na Favela do Amor não existe violência. Poesia é a ciência. Na batida do coração da Favela do Amor. Que se ouve lá de baixo. A batida do asfalto e a voz que vem do alto é uma mulher. Onde a lei é a consciência. Olha, eu estou falando com respeito e paciência, cada um, você, naquele morro, é o que é. Então, com respeito e paciência, cada um naquele morro é o que. É você, é você. E é isso aí. Seja você mesmo. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Aí vem, sonhei foi um sonho. Aí que você se dó, você fala que é um sonho. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Sonhei, mas é um sonho que é a realidade também. Mas é meio que utopia. Mas é a realidade também que a gente gostaria que fosse. A Favela do Amor é mais ou menos isso aqui. Na Favela do Amor, que eles estão todos contidos, com flores produzidos, na batida do coração, na favela do amor, lá na favela do amor, não existe violência, o juiz e a ciência. Na batida do coração, na favela do amor, que se ouve lá debaixo, a batida do asfalto, e a voz que vem do baldeu, é uma mulher. Onde a lei é a consciência, com respeito e paciência, cada um naquele morro é o que é. Na Favela do Amor. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Sonhei foi um sonho bom na Favela do Amor. Então, é isso aí. Favela do Amor. Cada um naquele morro é o que é. Então, cada um tem que ser do jeito que é e respeitado como é. Exatamente, mas é isso aí. Muito bem, muito bem. Legal. Só uma curiosidade minha aqui. Quero aproveitar esse instrumento é tão diferente, novo. Nunca tinha visto um cavaquinho de seis... Gostou do som? Gostou da sua novidade? É legal esse instrumento, né? Cavaquinho de seis horas. Eu queria te perguntar qual que é a afinação dele. Ah, afinação? É. Então, a afinação é o cavaquinho, tem um cavaquinho normal, né? que é Ré, Si, Sol, Ré. Aí tem um cavaquinho de suporte também que existe. Tem Ré, Si, Sol, Ré, Sol. Cavaquinho de suporte. E temos seis horas que é Ré, Si, Sol, Ré, Sol. Qual que foi? A última? A última ou não? Parece igual. Virou o instrumento. Virou o instrumento. Virou o instrumento. Virou o instrumento. Muito legal. Muito legal, Márcio. Bom demais. Que bacana. Caraca Bom A gente está caminhando para o final Valeu essa falinha aí Mas eu gostaria que você me respondesse Mais duas perguntas sobre o Clube da Esquina Que é Qual a primeira Música do Clube da Esquina Que você se lembra de você ter escutado A primeira música E com qual músico Do Clube da Esquina que você se identifica Qual dos músicos Ali que você se identifica Primeiro engraçado, você faz essa pergunta Que a primeira música do Clube da Esquina Que eu me identifiquei, que eu lembro que eu escutei É o Clube da Esquina 2 Eu lembro que passava até uma novela, eu era pequeno E essa música Ela ficou Eu sempre quando eu a escuto Eu sempre lembro essas músicas No Clube da Esquina 2 Que foi a música que eu mais Que mais me remeteu Por isso que eu escolhi também Que eu a escolhi para também fazer a leitura Porque foi a música que eu mais me identificava Eu gosto do álbum todo Eu gosto de vários álbuns do Clube da Esquina Só que essa música do Clube da Esquina 2 É uma música que Que me toca muito Até hoje E o músico que eu me identifico Poxa, é difícil É difícil falar o músico que eu me identifico Com o Clube da Esquina Porque eu sou fã de todos Assim, vários, né Todos, na verdade Eu gosto muito do Tony Horta Gosto muito do Lowbord Gosto muito do Milton Nascimento Tipo assim Eu acho que ali Deu certo No sentido de Daquela junção deles todos Daquela época, né Que era uma nova Uma nova roupagem Da música popular brasileira Era uma nova Eu acho que tal qual O Tropicalha Eu acho que o Clube da Esquina Também é um momento Assim, que revolucionou A nossa música Entendeu Agora, com o que eu me identifico mais Eu sou muito fã Do Milton Nascimento Eu gosto do Tony Horta Também Eu sou O Tony Horta tem a questão Do instrumentista, né Também Que canta Também Sim Mas eu me identifico muito Com o Tony Horta Que assim Que é uma pessoa Que pelo fato assim Das harmonias dele Que ele coloca Que ele colocava Da forma dele De copô, né Mas todos são maravilhosos O Milton Nascimento Pelo amor de Deus Só o Pérola Que eles compõem O Globórdio também Então eu acho que É uma mistura, né Eles todos ali Pra aquele negócio Pra botar tudo Uma panela de pressão Juntado tudo E saiu essa maravilha Essa Pérola, né Mas eu sou muito fã Do trabalho em si Em geral Ok Ok Muito obrigado Muito obrigado aí Pela 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 Por essa Reverência, né Essa reverência Muito obrigado Ainda mais vindo De um Brasiliano Brasiliense 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 Ok Então tá Então pra gente terminar Márcio Esse bate-papo Tá maravilhoso Mas nós temos que terminar Né É Opa Dei uma travada aqui Espera ele voltar Peraí Márcio Travou Travou Ele deve estar recebendo Alguma ligação A gente tá conversando aqui Com Márcio Marinho Está defendendo a música Favela do Amor É lá de Brasília E tá trocando uma ideia Com a gente Aqui falando Caiu Ele deve ter recebido Alguma chamada Vamos Esperá-lo Voltar Pra gente encerrar Agradeço a todos aí Que estão participando Né Essa é a primeira Da noite Em seguida Teremos Edinho Vilas Boas Depois dessa Teremos Edinho Vilas Boas Foi muito legal Nossa Foi fantástico Cavaquinho De seis cordas Gente Essa foi demais João Deve ter Recebido Alguma ligação Até acabar Da bateria Mas vou esperar ele voltar Um tempinho Pra gente encerrar Essa entrevista E começar a outra Não se esqueçam No dia Essa semana Até domingo Faremos entrevistas Com os Dezoito Semifinalistas Começamos sábado Passado E vamos terminar Agora no domingo Né Trazendo os Dezoito Semifinalistas Pro nosso público Querido Conhecer Cada um deles É Vamos ver aqui Ele vai Se ele vai voltar E Vou É assim mesmo Voltou Me ligaram aqui Aí caiu tudo aqui Agora eu não sabia Muito bem Então olha só Márcio Pra gente encerrar Eu gostaria Que você Deixasse uma mensagem Pros participantes Né Do festival Pra que a gente Não tivesse Foco Na concorrência Mas Na participação Do festival Na participação No festival Que E que como Clube da esquina A gente Criasse laço Entre os artistas Né Que a gente Criasse esses laços Você aí em Brasília Gente aqui em Belo Horizonte André Luzardo André Luzardo Do Rio Grande do Sul Outras pessoas Ontem Entrevistei ainda Gabriela Estava lá Em Januária Que é no norte De Minas Então pra gente Criar esses laços Tem que sejam virtuais Deixa uma mensagem Pra gente Por favor Então Eu acho que Tipo assim Acho que o melhor É justamente isso É criar os laços Né É a questão Do aprendizado Mútuo Né Tipo assim Porque eu já me sinto feliz De estar aqui Já entre os semifinalistas Mas mesmo se eu não tivesse Sempre os semifinalistas Eu tava feliz Do mesmo jeito Porque Quem ganha é a cultura Quem ganha é a música Lá brasileira Né Tipo assim Esses festivais São maravilhosos Pra gente colocar O nosso trabalho Pra jogo É colocar o nosso trabalho É Pra quem Quiser ouvir Né E esses festivais Nesse caso Do Museu Do Pésquina Ele propicia Essa troca De como você falou É o festival nacional Né Então tem pessoas Aqui Eu tô em Brasília Tem pessoas No Norte No Nordeste Não sei Tem Tem De Porto Alegre De André Luzardo Exatamente E de ter essa oportunidade De eu conhecer o trabalho Dessas pessoas também E as pessoas conhecerem O meu trabalho Né Que é assim Que a gente vai Ramificando Né O As nossas As nossas músicas Né Contribuindo Pra música popular brasileira Também Mas eu já queria dizer Que eu tô muito feliz De estar aqui Dos semifinalistas Né Mesmo que Que não ganhe nada Tipo assim Pra mim Eu já tô ganhando Na verdade Né Não ganho nada Não tem essa Nessa Não ganho nada Já estou ganhando Só de estar aqui Né Podendo conversar com você Podendo mostrar um pouco Do meu trabalho E um pouco da minha verdade Né Então Espero que todos Também sintam isso Também É maravilhoso Que é maravilhoso Estar participando Desse festival Muito obrigado Viu Pela essa acolhida Do festival Também Parabéns Por esse festival Maravilhoso E por essa iniciativa Tão maravilhosa Pode contar comigo Sempre Inclusive Maravilha Maravilha Marcio Muito obrigado Então Começamos então A rodada de entrevistas De hoje Com Márcio Marinho Que está defendendo A música Favela do Amor E com Releitura De Clube da Esquina 2 Quero convidar todos A assistir As releituras Já estão Disponíveis No Youtube Do Bar do Museu Clube da Esquina É só ir lá no Youtube Vocês vão conferir Em seguida Vou conversar com Edinho Villasboas Vamos encerrar aqui E Márcio A gente se vê No dia 6 de junho Que será Onde a gente vai tirar Os 8 finalistas E no dia 8 de junho Já sai o resultado Da releitura Muito obrigado Deixe a vocês Sucesso E boa sorte Valeu Um forte abraço Um abraço Valeu Tudo de bom Valeu Tchau